Música Ao fundo você vê a cidade de Cuiabá, fundada no dia 8 de abril de 1719. A cidade conta hoje com quase 600 mil habitantes. E nós queremos conhecer apenas um habitante que nela está, a senhora Noize Pereira da Silva. Segundo informações, ela está lotada no gabinete do vereador Marcelo Bucic e ela não cumpre o expediente. Eu tentarei um contato agora por telefone no gabinete do vereador para saber se alguém conhece ou até mesmo se ela está trabalhando no dia de hoje. Gabinete Marcelo Bucic. Olá, bom dia, quem fala? Bom dia, Raquel. Bom, Raquel, gostaria de falar com a Noize? Noize? Isso. Então ela deu uma saída, ela não está por aqui agora. Você quer te arrecadar? Não, ela volta a que horas? Então, eu não sei te dizer, tá? Tá ok, obrigado. Falou. Então, Pop, nós tentamos esse contato agora no gabinete. Você observou aí que a atendente, ela ficou um pouco ali indecisa na resposta, porém ela conseguiu responder a tempo hábil. Não sabemos se por alguma orientação, né? Mas o que nós iremos fazer agora? Iremos até a residência da senhora Noize Pereira da Silva para saber se ela está em sua casa ou se ela está mesmo na Câmara Municipal aqui de Cuiabá, Pop. Vamos lá? Vem comigo. Pop, cheguei agora exatamente na rua que mora a Noize Pereira da Silva. Nós estamos a poucos metros da sua residência e nós iremos agora lá para saber se ela está na sua casa ou se ela está, assim, como foi falado por nós pela assessoria aí do vereador Marcelo Bucic, que ela está na casa, na Câmara Municipal de Vereadores. Vamos lá? Vem comigo. Bom, Dona Noize, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Gostaria de falar com a senhora um minutinho, é possível? Já observamos aqui a Dona Noize estar em sua casa e ela vai vir falar conosco sem saber que é uma equipe de TV, Pop. Eu sou o Arthur da Band, eu queria saber, a senhora está trabalhando hoje na Câmara Municipal de Vereadores? A senhora trabalha lá? Não, não estou com você. A senhora trabalha na Câmara de Vereadores? Trabalho. Trabalho hoje à tarde, não para lá, daqui a pouquinho. Tá. Por que a senhora não está cumprindo o expediente hoje lá? Por exemplo, eu tive que ir ao médico, mas eu estou... Mas a senhora foi lá hoje? Não, agora está aí. Hoje de manhã a senhora não foi? Nós ligamos lá, a secretária falou que a senhora estava lá hoje. A senhora foi contratada por quem lá, Dona Noize? Por que a senhora está saindo? Fala conosco, o que é que, Dona Noize? A senhora pode falar conosco? Mas o que aconteceu? A senhora está contratada lá por quem? A senhora pode falar com a gente? Mas aconteceu alguma coisa? A senhora sabe desse motivo? A senhora foi contratada? Usaram o nome da senhora lá, Dona Noize? Foi isso? Usaram o nome da senhora indevido lá para contratar a senhora? A senhora está recebendo um salário de 4 mil reais lá? A senhora está recebendo ou não? É o momento da senhora falar conosco, Dona Noize, para esclarecer a situação. A senhora pode voltar e falar conosco? Se a senhora quiser conversar conosco, mais calma. Tá? Eu vou aguardar aqui então, tá bom? Pô, a Piela agora pegou o telefone ali, ela vai ligar para alguém. Nós aqui identificamos sim que parece, né? Supostamente há algo de errado na contratação da Noize Pereira da Silva no gabinete do vereador Marcelo Bucic, aqui de Cuiabá. Ela está agora no telefone, vai falar com alguém. Nós iremos aguardar aqui para tentar ver se ela volta e fala conosco. Tudo bem com a senhora? A senhora sabe de alguma coisa? A senhora sabe da Noize, da Dona que mora no Sra. Percela? Conheço há muito tempo. Ela está trabalhando na Câmara de Vereadores há quanto tempo já? Na Câmara? Ela já trabalha na Câmara de Vereadores com o Marcelo Bucic, não trabalha? Não sei não, só sei que ela era funcionária do Estado. É, da CINFRA, né? Isso. Entendi. Tá. Mas ela está aposentada. Ela aposentou? É. Ela está com 72 anos, né? Eu acho. Tá. A senhora vê alguma movimentação do vereador Marcelo Bucic aqui nesse local? Não, né? Tá. Obrigado, senhora. A senhora está ligando para quem, Dona Noize? Se a senhora quiser falar conosco sem gravar, então eu não gravo, tá? Se a senhora quiser conversar reservado sem o cinegrafista... Dona Noize, pode falar conosco agora? A senhora já falou no telefone? Mas a senhora falou com quem agora por telefone? Não interessa? A senhora acha que não, Dona Noize? A senhora não pode falar conosco agora? Não, eu trabalho sem. A senhora também trabalhou na CINFRA, não trabalhou? A senhora é aposentada? Mas a senhora aposentada ainda trabalha na Câmara Municipal? Pode? Quando a senhora trabalhou na CINFRA, a senhora ganhava 7 mil reais. Esse salário é para a senhora? Bom, a reação dela, quando eu perguntei do período que ela trabalhou na CINFRA, no ano de 2014, a reação dela foi essa. Ela fechou a janela. O salário dela nesse período, Pop, era de 7 mil reais. Agora, ela ocupa um cargo no gabinete do vereador Marcelo Bucic. Ganhando aí seus 4 mil reais. Pop, ela não quer falar conosco, então nós vamos agora para a Câmara de Vereadores tentar um contato com o vereador Marcelo Bucic. Para saber se ele tem conhecimento da situação da Noize. Também buscar aí o esclarecimento desse fato. Vem comigo. Sabe o que é a Raquel? Eu. Você é assessora do... Bucic. Eu conheço você agora há pouco. A senhora Noize Pereira da Silva conhece? Conheço, sim. Ela não está aqui. Você me falou por telefone que ela estava hoje de manhã, né? Sim, mas ela deu uma saída. Ela veio trabalhar? Vem. Certeza? Vem. Ela sempre come o esplendimento de manhã aqui? Vem, de manhã à tarde. Hoje, por que ela não veio? Moço, ela veio. Ela saiu. E se eu te falar que eu perguntei para ela, ela falou que ela não veio? Ah, eu não sei. Mas você viu ela aqui? Não, eu cheguei e aí para mim ela já tinha vindo aqui e tinha saído. Na hora que eu falei com você por telefone, você ficou meio nervosa. Por quê? Alguém te orientou alguma coisa? Não, porque eu estou resolvendo um problema de indicação, moço. Olha aqui, eu estou atrás da pessoa responsável por isso, do apoio. Qual é a função da Noize aqui? Moço, licença. Qual é a função da Noize? Qual é a função da Noize, sabe? Você sabe falar qual é a função dela, Raquel? Você sabe falar qual é a função dela, pelo menos? Por favor, eu tenho um problema. Eu só pergunto para o professor aqui rapidinho. Sim, sim. O senhor conhece essa pessoa? Sim. Quem é ela? Hã? Quem é ela? Eu também, eu sei. Dona Noize, né? Ela trabalha onde? Trabalha comigo. No gabinete? Sim, sim. Tem informação e denúncia, vereador, de que ela não trabalha, não ocupa o expediente aqui. Isso procede? Não, ela trabalha à tarde. O meu gabinete funciona o dia todo. Qual é a função dela aí? É, ela é assessora parlamentar, ela auxilia nas questões dos requerimentos, nos processos nossos internos aqui, indicações. A denúncia que fizeram sobre ela de ser uma funcionária fantasma, isso não procede? Não é fantasma, até você trazendo essa informação para a gente, ela trabalha no período da tarde. Eu vou estar averiguando isso aí junto com o chefe de gabinete, que quem controla o ponto dos servidores é o chefe de gabinete. A gente vai estar verificando essa questão e vamos estar apurando isso aí. É um fato que eu estou surpreso, a gente vai estar verificando isso aí. O senhor tem ciência das pessoas que são contratadas diretamente no gabinete do senhor, pelo chefe de gabinete do senhor? Não, que ciência das pessoas, sim. Até porque eu que encaminho os pedidos, aí o ponto e a direção dos trabalhos internos é o chefe de gabinete que controla. Ontem houve uma divergência, vereador, porque de manhã eu liguei aqui no gabinete do senhor e o Luiz Augusto falou que ela trabalhava só na parte da manhã. Hoje de manhã eu liguei e falaram que não, que ela estava aqui. Eu fui até a casa dela, encontrei ela na casa dela. Ela ficou muito nervosa com a nossa presença lá e com a pergunta dela, por que ela trabalhava aqui e por que ela não estava. Por que ela ficou nervosa? O gabinete ele funciona o dia todo, né? Eu não estou perguntando dessa servidora, por que ela ficou nervosa na hora que eu perguntei por que ela não estava trabalhando no gabinete do senhor? Não, ela trabalha no período da tarde. Às vezes, eventualmente, possa estar vindo de manhã, mas é o período que ela trabalha aqui no gabinete é no período da tarde. O que vai estranhar, vereador, na hora que o senhor assistir essa reportagem, vai ser o nervosismo dela. O senhor acha que isso gera alguma dúvida ou desconfiança dela trabalhar no gabinete do senhor ou não? Não, ela trabalha todo dia à tarde, então o trabalho que ela presta para o nosso gabinete é no período da tarde. O senhor faz um controle do trabalho desses funcionários? De que forma? Quem faz o controle, normalmente, não só do horário, como dos trabalhos, é o chefe de gabinete. Nós temos o controle das indicações, dos requerimentos, de todo o trabalho legislativo que a gente faz, até porque a gente produz relatórios até de controle sobre isso, é feito pelo chefe de gabinete, que gerencia todo esse processo interno do gabinete. Qual é o envolvimento do senhor com o Jairo Rocha? O senhor conhece? Conheço. Quem é ele? O Jairo é ouvidor da prefeitura, ouvidor geral. Eu fui colega dele, enquanto controlador geral na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes. E é um amigo, meu amigo, amigo pessoal. Devido a essa amizade, o senhor empregou a mãe dele, que essa senhora é a mãe dele. É a mãe dele, realmente. É a mãe dele e ela trabalha com a gente, não tem impedimento nenhum. Ela é servidora aposentada da CINFRA. Ela ficou nervosa também, quando eu perguntei para ela sobre a CINFRA, ela ficou muito nervosa. Ela é servidora da CINFRA, é aposentada, então ela é uma pessoa que tem a capacidade técnica para estar trabalhando com a gente. Ela mesmo aposentada, ela não tem problema estar desempenhando um trabalho com o senhor aqui, até porque ela me falou que ela tem um problema de saúde. De forma alguma, a pessoa aposentada, ela pode ocupar os comissionados, não tem impedimento nenhum. Ela vem trabalhar hoje ou ela já veio? Ela vem no período da tarde. Hoje da tarde ela vai estar aqui? Com certeza deve estar. E é um amigo, meu amigo, meu amigo pessoal. Devido a essa amizade, o senhor empregou a mãe dele, que essa senhora é a mãe dele? É a mãe dele. É a mãe dele. Legenda Adriana Zanotto